É um assunto que inclusive me irrita. Baixei até um aplicativo, vou dar meu depoimento pessoal. Por quê? Baixei um aplicativo que o meu diretor aqui me indicou, porque a minha vida está um inferno. Eles ligam. Por que essas ligações de spam, de... Liga pra falar que eu não sei quem... Mas agora você atualizou o seu celular? O iOS, na atualização, ele... Eu já pus no meu. Ele te tem... Te mandou uma mensagem dizendo se você quer bloquear todos os telefones que vão te ligar de uma forma robótica. Ah, é sério? Eu não tô ligando. É, eu fiz isso ontem, eu bloqueei. Agora acabou a companhia de telefonia. Sorte sua, porque cada brasileiro, Kátia, recebe por mês 50 tipos de ligações assim. Então, mas eu também recebia. E aí na hora que eu atendi era assim. Dona Kátia, aqui é da... Eu falava para o inferno e desligava. Era só o computador. Só o computador. E tem um tal de Sérgio, que eu... Olha, Sérgio, se um dia eu te encontrar... Você se prepare, Sérgio, porque você deu meu telefone para tudo... Quem é esse Sérgio? Minha filha, eu não sei. Esse Sérgio é a pessoa que, neste momento, eu quero ver longe na minha frente. Peraí, como você sabe o nome dele é Sérgio? Todo mundo, oi Sérgio. Conhece o Sérgio? Eu falei para a mulher moça, pelo amor de Deus, eu não conheço nem o Sérgio, a não ser o Sérginho do Alves. Ah, não, mas não é. É, o Sérginho. Mas não é que liga, não é nenhum computador. Empresa com computador que te liga? Tem, com computador e tem pessoa me ligando. Esse dia me chamaram, sabe de quê? De Rebeca. Aí eu até olhei no espelho e falei, gente, será que eu botei uma peruca? Eu tive dúvida naquela hora, eu falei, será que eu sou Rebeca? Você nunca ligou para nenhum lugar e falou que era Rebeca? Eu fiquei pensando. Que horas que te ligaram? Era noite, sexta-feira. Pode ser, né? Rebeca. Já usei esse nome. Mas, bom, enfim, Kátia, deixa para lá, sexta-feira. Mas essa reportagem que a Olivia Freitas vai nos mostrar agora, fala exatamente o que está acontecendo e como a gente pode se precaver. Ah, que ótimo. Vamos ver, então. Não tem hora. Não. Oito horas da manhã num fim de semana. Seis e meia. Ou sete horas da manhã durante a semana. E no fim das contas, não tem mais, é paciência. Eu vou bloqueando, bloqueando, mas chega um momento que você fica de saco cheio de tanto fazer bloqueio. Obrigada. Alô. São as ligações spam, telefonemas indesejados, que tentam vender produtos ou serviços. São, em média, 50 por mês para cada brasileiro. O país lidera um ranking mundial de telefonemas spam. Esse assédio aumentou com a pandemia. As empresas passaram a utilizar mais as chamadas telefônicas na tentativa de alcançar as pessoas que passaram mais tempo em casa. Apesar das leis que restringem aqui no Brasil esse tipo de abordagem. E também dos serviços que tentam diminuir o incômodo. Se o consumidor recebeu uma ligação e não tiver autorizado aquela empresa a ligar para ele, para fazer o anúncio de um serviço ou de um produto, aquela empresa está incorrendo numa ilegalidade e pode ser denunciada aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Ah, vou fazer minha lista. É possível cadastrar o telefone em listas que bloqueiam chamadas de telemarketing. Em São Paulo, o Procon oferece o serviço Não Me Ligue. Para empresas de telecomunicações, há o Não Me Perturbe. E também existem aplicativos que ajudam a identificar a origem das ligações, inclusive para possíveis fraudes. A Ivana desistiu. Foi vencida pela insistência. E decidiu mudar o número do telefone. Poder ficar com o meu número, poder usar o meu celular tranquilamente, né? E poder ter a minha liberdade de não ficar sendo incomodada com esse tipo de ligação que não é do meu interesse. Sabe o que eu acho que é o pior? Eu acho que é assim, a gente vai fazer um cadastro e eles pedem o seu telefone, aí você põe o seu telefone. Quando você põe o seu telefone, eu acho que eles vendem a tal da mala direta para outras empresas. Porque o desgraçado sabe até o seu RG, seu CPF. Eu já cansei de mandar as pessoas para o espaço até, e não adiantava. Porque ligava uma vez, passava 10 minutos, ligava de novo. Então a menina falou assim, escuta aqui, minha filha. Eu já estou de saco cheio de você, dá para você parar de me ligar? Ah, a senhora tem que... Eu só estou trabalhando. Eu falei, e eu com isso? Você trabalha para me infernizar? Você não quer, mas você me ligue. Ah, então a senhora que liga para o nosso telemarketing e diga que eu não quero receber minha ligação. E deu na minha cara o telefone. Tem um pessoal que é bravo, né? A gente sabe que não é todo mundo, mas tem gente também que não entende. Então, gente, é assim, se você quer conquistar cliente, não enche o saco do cara. Manda uma promoção para ele, com 50% de desconto. Mas não manda os outros ligar o dia inteiro, enchendo-os para covar. E de preferência, nem me liga. Eu sou o tipo de cliente que não dá nem que você me ligue. Se a empresa for boa, eu vou atrás. Se eu não for atrás, é porque a empresa não é boa. Então, você relaxa. Vamos só dar o serviço rapidinho, o site do Procon. Você que está com essa dificuldade, entra no site, pode cadastrar de graça. Que é o procon.sp. Está aí na tela. .gov.br. . . . . . . .